Como funciona a tributação dos criptoativos pelo imposto de renda? Olá, meu nome é Thalita Curoda, eu sou contadora, sócia do Escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e professora na Escola Contábil. Para você que é contador ou estudante de contabilidade, na Escola Contábil você encontra tudo o que você precisa para iniciar a sua carreira. Desde preparatório para o exame de suficiência do CFC, dos exames de qualificação técnica, perito e auditor, cursos de prática contábil, mentorias, ferramentas, comunidade exclusiva e muito mais. E se você não é contador, mas precisa de auxílio para a sua declaração do imposto de renda, também pode contar com a nossa assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. E hoje vamos falar sobre criptoativos na declaração do imposto de renda. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo depois da vinheta. A Receita Federal está cada vez mais fechando o cerco sobre as operações com criptoativos. E a legislação que obriga a prestação dessas informações é a Instrução Normativa 1888 de 2019. Ela traz as definições de criptoativos, de exchanges, de quem é obrigado a prestar informações, quais informações devem ser enviadas, como elas devem ser enviadas, os prazos e também as penalidades. Essas informações, elas são enviadas à Receita Federal e são cruzadas com as informações prestadas pelo contribuinte na declaração do imposto de renda. Por isso, é muito importante que o contribuinte que faz operações com criptoativos saiba informá-los corretamente na declaração. E o primeiro ponto que você precisa saber é que os criptoativos, eles não são considerados moedas de curso legal, assim como é o real. Então, eles podem ser equiparados a ativos sujeitos ao ganho de capital e devem ser declarados pelo seu valor de aquisição na ficha de bens e direitos. E assim, como os demais bens e direitos, é obrigatório declarar quando o valor de aquisição de cada tipo de criptoativo for igual ou maior que R$ 5 mil. Apesar do Bitcoin ser o tipo mais conhecido, existem diversos tipos de criptoativos, como altcoins, stablecoins, NFTs e outros, e cada um tem uma característica diferente. As stablecoins, por exemplo, elas são criptomoedas atreladas a um ou mais ativos financeiros, como dólar, ouro, entre outros. As NFTs são tokens representativos de direitos sobre bens que podem ser digitais ou físicos, como obras de arte, imóveis e outros colecionáveis. E existem também outros tipos de criptoativos, que são chamados de tokens de utilidades. Eles dão acesso a serviços específicos, como games, fan tokens para fãs de esportes, e até tokens vinculados a ativos reais ou direitos sobre recebíveis, como imóveis, ações, precatórios, consórcios, entre outros. A partir desse ano, houve uma mudança, um detalhamento maior na declaração de criptoativos, e cada um deles terá um código específico na declaração, e também será necessário fornecer informações sobre a custódia. Existem algumas pessoas jurídicas, conhecidas como exchanges, que oferecem serviços de custódia desses criptoativos, e além de outras operações. Essas instituições, elas são obrigadas a enviar as informações à Receita Federal sobre as operações realizadas pelos investidores. Mas, também é possível que o contribuinte, o investidor, opere criptoativos sem utilizar os serviços dessas exchanges. Ele pode usar as chamadas carteiras de criptomoedas, ou ainda utilizar exchanges do exterior. E nesse caso, o próprio contribuinte, ele precisa prestar informações pelo Sistema de Coleta Nacional, no ECAQ, conforme previsto lá na Instrução Normativa 1888, de 2019. Os lucros na venda de criptoativos, eles são tributados a título de ganho de capital, quando o total da venda no mês for superior a R$ 35 mil. Mas atenção, que esse é o total da venda, e não apenas o lucro. E o imposto, ele deve ser recolhido até o último dia útil, do mês seguinte ao da transação. E essa apuração é feita através do programa ganho de capital, o GCAP. Esse contribuinte vai precisar exportar o arquivo do programa GCAP e importar no programa da declaração do imposto de renda. Lembrando que o programa GCAP, que ele precisa utilizar, é o do próprio ano em que ocorreu a alienação. Se a venda foi feita em 2023, ele vai usar o GCAP 2023, e o arquivo será exportado para o programa do imposto de renda 2024, que é relativo ao ano-calendário 2023. No caso da isenção para vendas até R$ 35 mil, deve observar o conjunto de criptoativos alienados, seja no Brasil ou no exterior, independente do tipo. Caso o total alienado ultrapasse esse valor, aí sim ele estará sujeito à tributação. Portanto, as operações com criptoativos, elas estão sendo cada vez mais monitoradas, cada vez mais fiscalizadas, que é muito importante que os investidores tenham controle das suas operações e declarem da maneira correta. A Receita Federal, desde o final de 2022, está participando de um fórum internacional de discussão sobre criptoativos no âmbito da OCDE, que é a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa organização é internacional e faz com que todas as administrações tributárias de diversos países, elas estejam cooperando entre si para tornar os dados mais rastreáveis e combater os esquemas fiscais abusivos. Dia 21 de fevereiro, a Receita Federal apresentou a mais de 120 especialistas de 31 países uma ferramenta analítica que foi desenvolvida para análise de dados de criptoativos. Então, o cerco está, sim, cada vez mais fechado e é preciso tomar muito cuidado. Se você quer se aprofundar no estudo de criptoativos, existe também um dicionário cripto lançado pela CVM em parceria com a Associação Brasileira de Criptoeconomia, a Abercrypto, que busca ampliar o acesso ao conhecimento sobre a economia digital. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas em relação a criptoativos e os cuidados que você precisa tomar com o imposto de renda. E se você é profissional da área, eu te convido novamente a conhecer a Escola Contábil. E se precisar de um auxílio com o seu imposto de renda, entre em contato com o nosso escritório, que ficaremos muito felizes em te ajudar. Os links estão aqui na descrição. E se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe esse vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.